Olá, olá! Feliz terça-feira pra você, né? Isso mesmo, início de semana, vamos animar porque ainda tem muita coisa rolando por aí. E olha, o pessoal tá entrando de férias, isso mesmo. A maioria das escolas, mesmo aquelas que estão com aulas online, também entram em férias essa semana. Afinal de contas, tem que dar uma folga pros piquetuchos e pros papais e mamães que cuidam também, principalmente, quem tá em casa arrancando os cabelos pra fazer suas aulas online. Nossa, merece um descanso, né? Então, tá aí. Nossa, semaninha já começa anunciando que tem recesso escolar. Dá pra você dar uma folguinha e também colocar as coisas em dia, né? Então, aproveite o seu dia. E hoje, terça-feira, já venho aqui agradecendo a todo mundo que tá compartilhando os nossos vídeos, que tá assistindo o nosso programa e fazer um convite, isso mesmo. Para quem acompanha o nosso programa, sabe que desde o iniciozinho a gente tem falado aqui sobre literatura, principalmente. É isso mesmo, a gente tá levantando uma bandeira sobre a importância da literatura, sobre os artistas literários que a gente tem aqui no Brasil e também na nossa cidade. A gente tem trago aqui pro programa vários e vários escritores dando seus depoimentos, alguns que estão começando agora, outros que já têm uma estrada longa, né? Todos eles em prol dessa bandeira da literatura. E agora chegou a sua vez de participar. Isso mesmo. A gente abriu a pré-venda da nossa coletânea Palavra em Ação. É isso mesmo. Você pode agora colaborar com essa bandeira também. E é bem simples. Você pode acessar lá pelo Instagram, né? Através do Instagram do Jornal Alecrim. Vou falar aqui devagarinho pra vocês. É o arroba, né? Que é aquele Azinho com uma voltinha. Jornal.alecrim. E mandar mensagem pelo direct. Também pode mandar mensagem pra mim, Cláudia Coelho Autora. Tanto no Facebook, tanto também pelo Instagram. Pode mandar um zap pra gente. Os telefones eu vou colocando depois aqui, aos pouquinhos. Você pode enviar pra gente a mensagem também. E colaborar. O meu telefone é 219-9379-2758. Pode mandar um zap. Tá? Só funciona zap. Manda um zap pra mim. E pode adquirir aí o seu livro. Coletânea em Ação. Isso mesmo. A coletânea é a palavra em ação. Até errei. A coletânea é a palavra em ação na pré-venda. E essa pré-venda vai só até o finalzinho desse mês com um valor especial pra esse pessoal que tá dando força pra gente. Isso mesmo. Aproveita. 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 Além de você estar colaborando com a cultura, com a arte, com tudo isso que a gente fala tanto aqui no programa. Você pode presentear quem você gosta. Ou você pode também guardar, ler pra você. Doar pra uma escola. Olha só quanta coisa. Pode comprar aí um monte. Doar lá pros pontos do saber. Que é também a campanha que a gente faz aqui. Pra rechear essa Terezópolis com muitos livros, com muita literatura, com coisas boas. Precisamos muito da sua ajuda. Sem você aí de casa colaborando com a gente, não tem como a gente conseguir levantar essa bandeira por um mundo melhor, por um país melhor, por uma cidade melhor. E tudo começa através do quê? Da educação, da cultura. Então vem com a gente, colabora também com essa bandeira da literatura. A prevenda tá aberta. Procure a gente nas redes sociais. Adquira seu exemplar. Compa pra dar de presente. Enfim. Vamos incentivar. Você pode. Eu tenho certeza que você pode colaborar também. E sem mais demora, vamos pra previsão do tempo, né? O que que tá rolando hoje? E hoje, terça-feira, dia 13 de julho, a máxima é de 23 graus e a mínima de 12 graus. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, sem previsão de chuva. Então tá aí, a gente ainda não tem previsão de chuva pra hoje. E amanhã, quarta-feira, o que que tem? Amanhã, quarta-feira, opa, parece que vai esquentar um pouquinho. A máxima é de 26 graus e a mínima de 15. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. E noite de tempo aberto, também não tem previsão de chuva e parece que o céu vai estar bem estrelado. Bom, pra quem gosta de observar, quem gosta de passear à noite, né? Então tá aí a nossa previsão do tempo. E hoje, é claro, tem coisa pra gente comemorar, refletir e tem bastante coisa. Vamos ver se a gente dá conta de falar um pouquinho de cada coisa que tem hoje. Bom, dia do... Tantantantan, dia do cantor. Olha só quem é o cantor, quem é o cantor, minha gente. Dia do cantor é comemorado em 13 de julho. E por não existir uma lei que determine a data oficial do dia do cantor, muitas pessoas também costumam celebrar a data no dia 27 de setembro. Tá bom? E aí, a profissão do cantor foi regularizada em nosso país com a criação da Ordem dos Músicos no Brasil, desde 22 de dezembro de 1960. Então tá aí a nossa data comemorativa, dia do cantor. Hoje também, tantantan, é dia do Engenheiro de Saneamento. Olha, e olha que isso aqui em Terezópolis precisa muito, hein? O dia do Engenheiro de Saneamento é celebrado em 13 de julho, com o objetivo de homenagear a função do profissional que se dedica a garantir a saúde de milhões de pessoas, através do desenvolvimento de projetos e investigações no serviço de saneamento básico em geral, foi criado o Dia do Engenheiro de Saneamento. O foco principal do Engenheiro Sanitário é a qualidade de vida da população, garantindo que tenham acesso à água potável e tratada para consumo e que tenham um sistema de tratamento de esgotos adequado e funcional. Tá vendo só, pessoal? Então tá aí. Aqui em Terezópolis, a gente precisa muito desse tipo de profissional, né? Tem muita coisa na área de saneamento pra fazer. Fica ligado. Bom, hoje também é Dia Nacional dos Cantores e Compositores Sertanejos. Olha aí, quem gosta de música sertaneja. Então, hoje mais do que nunca estão se fortalecendo pelo país movimentos de preservação da identidade cultural por meio da música sertaneja. Mediões, compositores e cantores, como tantos que a gente tem aí. Nossa, tem muita coisa aqui. Aqui tem até uns exemplos antigos, ó. Helena Meirelles, Chico Lobo, Paçoca, Zé Mulato e Cassiano. Aqui em Terezópolis, a gente tem também um pessoal aí que canta música sertaneja. Aqui tem aí essa vertente. Então, parabéns para todos os compositores e cantores sertanejos. É aí a nossa cultura brasileira tomando espaço, né? E para finalizar as nossas datas comemorativas de hoje, não podia deixar de citar o Dia Mundial do Rock. Isso mesmo. E é claro que a gente homenageia aqui a nossa querida Rita Lee. Eu sei que você aí de casa que gosta muito de rock conhece várias e várias bandas. Bom, o Dia Mundial do Rock é comemorado anualmente 13 de julho no Brasil. E essa data é uma homenagem ao estilo musical rock and roll que revolucionou a música e o comportamento social da juventude na segunda metade do século XX. Os grupos de rock geralmente são formados por um cantor, um baixista, dois guitarristas, um baterista, enfim. E atualmente isso aí vem misturando por muitas e muitas coisas. E esse dia teve origem em 13 de julho de 1985 num grande evento chamado Live Aid, um show simultâneo em Londres, na Inglaterra, na Filadélfia e nos Estados Unidos. E o objetivo principal era conscientizar a população mundial sobre a drástica pobreza e a fome na Etiópia. Tá vendo? E esse evento contou com vários e vários músicos. Bom, então a gente deixa aqui a nossa homenagem para a nossa linda Rita Lee. E vou mandar também um abraço para a nossa banda de rock preferida de Terê. É claro, Stereo Shake, gente. É isso mesmo. Nós temos aí uma banda de rock que toca pra caramba por aí. Está fazendo sucesso não só no Brasil, mas fora também. Stereo Shake com o nosso querido Maurício Gelman. É claro que a gente tem que mandar um abraço, né? Então, se você não conhece, procura lá nas redes sociais que você vai encontrar. Isso mesmo, pessoal. A gente vai para o comercial e volta já já com mais novidades e notícias para vocês. Fica ligadinho porque tem muita coisa rolando. E eu conto com o seu apoio para compartilhar, curtir, acessar nas nossas redes sociais e mandar o seu feedback. Manda sua mensagem para a gente. A gente vai gostar muito de saber o que você está afim de assistir por aqui. A gente vai comercial e volta já já. Estamos de volta e hoje a gente traz para você um bate-papo especial com Renata Gaia trazendo para a gente muita informação. E a gente esteve lá naquele lindo lugar que vocês já viram aqui também, a Gaia de Luz, mas para uma inauguração incrível. A morada dos Orixás. E ela vai falar para a gente um pouquinho, né? Então, lá na Gaia de Luz tem vários cantinhos, um de cada cultura diferente. É isso. E agora também a cultura dos Orixás, né? A cultura africana, brasileira. A cultura brasileiríssima. Porque no caso a Umbanda é brasileira. Exatamente. Então você pegou logo a linha da Umbanda, né? Não foi... A verdade é que a Gaia de Luz é um espaço sagrado. Então, como é sagrado, tudo que é sagrado, que eu concorde, que você concorde ou não, porque não nos cabe concordar, mas tudo que busca uma energia acima, um campo de energia acima, na Gaia de Luz é muito bem recebido. Então nós inauguramos a morada dos Orixás, mas nós temos o Templo Maia. Temos a homenagem ao povo egípcio, que deixou para a gente tanto conhecimento. Estamos terminando agora o Observatório das Estrelas, que abre o que a gente chama de civilização inca. Todos esses conhecimentos trazem a gente um salto à sabedoria, se a gente não tiver preconceito. Porque o preconceito é o grande fator limitador da humanidade do crescimento evolutivo. Temos tantos preconceitos que nem sabemos de onde veio. A maioria repetimos. Repetimos de líderes religiosos, repetimos porque a nossa família disse, porque alguém na escola falou, porque de alguma maneira conceituamos mais inteligente ou não. mais bonito ou mais feio. Toda essa forma, eu gostaria de compartilhar com vocês. Questione a vocês se esse preconceito é seu e se é fundamentado em quê. Porque hoje, o que a gente percebe é que a humanidade, seres humanos como eu e você e como vocês, brigam, guerreiam entre si mesmos. Isso não faz nenhum sentido. E por que isso? De alguma maneira, os nossos preconceitos nos separam. E a Gaia de Luz tem o propósito de unir. Unir a todos sem excluir nada nem ninguém. Toda a religião, se não houver homem na frente colocando preconceitos, ela é bela e nos leva a Deus. Todas elas. E não é o erro, a coisa ruim, como o pessoal fala, não está na religião, e sim no homem. Com certeza. Porque em cada, em todas as religiões, vão ter pessoas boas, pessoas ruins, e ali é que se transforma. Não é a religião que transforma. Exatamente isso. A energia, a religião não existiria se não existisse o ser humano. A natureza, naturalmente, ela é pura religião. A natureza, todas as energias estão em sincronia. Todas as energias se respeitam. Toda a criação divina, sem ser nós, seres humanos, se respeitam. Nenhuma macieira quer ser roseira, gente. Eu nunca vi um alface dizer que quer ser brócolis. Eu nunca vi um competindo com o outro. Se existe o estado de competição que nos separa, esse estado é criado pelo ser humano, por nós. Então, eu seria ousada em dizer que as trevas, a qual tememos, não estão fora. Estão em nós. Nós criamos trevas quando separamos, quando competimos, quando de alguma maneira a gente olha para o outro e não vê a semelhança, mas só vê a diferença. Dessa maneira a gente cria trevas. E trevas, essa sim, é o nosso maior inimigo. O nosso inimigo não está fora. Não está fora. O nosso maior inimigo se chama ego. É o nosso ego. Que eu diria que o nosso ego poderia até ter um nome. Você quer dar nome ao diabo? Desculpa a sinceridade. Esse nome pode ser do nosso ego. Ele nos separa, Ele nos condena. Somos refém do nosso ego. Grande parte do que escolhemos, do que falamos, é fruto do ego e não do nosso sentir. E como tem que ser trabalhado isso, né? Desde pequenininho. Aí está. Como é que surgiu essa ideia de colocar? Porque lá, como vocês vão ver nas imagens, foi uma exposição a céu aberto. Como é que surgiu essa ideia de fazer? Não, vamos fazer aqui. Porque cada um maio, eles têm a casinha, né? Um templo. Tem um templo lá. É verdade. Lindo, lindo, lindo. Vocês têm que ir lá ver. É. E a vida foi aberta. Porque a morada dos orixás, se a gente pensar nas energias que os africanos trouxeram e deram o nome de orixá, que a Umbanda trouxe e deu o nome de orixá e de guias também, são pura energia. Então, nós estamos falando de geometrias sagradas que não tem como conter em quatro paredes. Não é possível. Só a gente, né? A gente está aqui contido dentro desse corpo. Por isso somos hoje matéria. Mas nosso campo metafísico, que é o campo de energia, é muito maior. E é eterno. Então, eu fiquei pensando como colocar tanta energia que sustenta a nossa terra, a nossa mãe terra, dentro de quatro paredes. Eu falei, não. Vamos fazer uma morada ao ar livre. E aí, nos colocamos a pintar como sentíamos as energias cuja tem nome de orixá, Iemanjá, Oxalá, Nanã e todas as outras forças da natureza. E assim, conforme pensávamos e sentíamos, íamos pintando. E foi um trabalho de três meses. Não dá nem para dizer o quanto a nossa alma estava feliz em prestar esse tipo de serviço. E quando vimos tudo pronto, e agora está lá, todas as pessoas que chegam na Gaia para se hospedar, mesmo que não estejam fazendo o meu curso, elas lêem lá, Morada dos Oriçais. No final de semana passada, entrou, né? Aí eles vieram e lêem, que energia é aquela que tem ali dentro? Eu falei assim, a energia que sustenta a Terra. Dentre essas e outras, a soma de todas sustentam a nossa Terra que está dentro de um sistema chamado solar e que tem como mestre maior o Sol. Se a gente junta tudo isso, a gente entende que coisinhas pequenas não valem nada. O que nos separam são coisas tão pequenas que o tempo vai passar e esse corpo que é efêmero vai virar pó. E a gente se prendeu às coisas pequenas. E será que quando a gente não tiver mais corpo, quando for só a nossa energia, será mesmo que a gente aprendeu tudo? Porque tudo se repete enquanto a gente não aprende. Então, eu faço esse convite para vocês que estão nos ouvindo. Joga fora os preconceitos, por favor. Joga fora. Eles não valem nada. Nem para nós e nem para Deus. Seja o Deus de que nome for que vocês falem. Jesus, um grande mestre e o verbo encarnado é Jesus. Assim diz o Evangelho de Jesus. Seja Oxalá, que só mudou de nome, mas também é o verbo encarnado. seja qualquer outro nome que você dê a Deus. Qualquer Deus vai dizer para você não existe preconceito. Essa foi a grande fala de Jesus. Ele falou isso para os fariseus e disse hipócritas. Eu não quero ser hipócrita. Então, romper os preconceitos é a bandeira da Gaia de Luz. Lá tudo é acolhido e tudo é aceito à medida que exista a energia da criação. Mas nada é aceito de invenção humana. Nada, nada, nada é aceito que não esteja dentro da integridade. Eu creio que esse seja um bom caminho. E qualquer um pode visitar? Como é que faz? Marca, agenda? Então. Se a pessoa quiser só visitar os espaços, por exemplo. Será muito bem recebida. Desde que você entre em contato através do meu Instagram ou o Instagram da Gaia de Luz, que é Viva a Gaia de Luz. ali você vai entrar em contato conosco, né? Conversando, perguntando. É pelo direct, né? Isso, isso. Eu nem sabia que era esse o nome. E aí alguém vai responder você e aí você vai marcar o dia que você pode se hospedar lá. Seja dia de semana ou mesmo final de semana. Tendo ou não o evento, a gente sempre deixa disponível um espaço, um bangalô ou um espaço para que essas pessoas que não estejam participando do evento possam se hospedar lá. Então o caminho melhor é pelo Viva a Gaia de Luz e a gente entra em contato com vocês. E claro que pode a todo tempo. Ah, não quero me hospedar, eu só quero conhecer. Ótimo, vá conhecer. E depois decida se quer ficar. Não tem problema. Duvido que vocês não querem ir embora, gente. E olha, não para por aqui não, porque no próximo bloco tem mais Renata Gaia para você. É para que as pessoas possam desmistificar as coisas, sair do mito e compreender que a nossa Terra é formada de muitas energias que não brigam entre si. Pelo contrário, são colaboradoras. Não existe um melhor, um pior, um ruim ou bom. Existe sim a luz que é o sol e a noite que é a lua. mas tanto o sol quanto a lua quanto a noite nós precisamos dos dois. O que seria de nós se não existisse a noite? Como dormiríamos? Uma das maiores torturas é ficar sem dormir. Então precisamos dos dois. E essa noite ela não é treva. As trevas vêm de nós. Das nossas guerras, das nossas divisões, das nossas mentiras. Então todas essas energias de orixás que estão aqui estão exatamente juntas com a energia lá de cima do templo maia. Não tem o melhor ou o pior. O povo maia é melhor do que o povo brasileiro que trouxe a Umbanda? Por quê? Por quê? Por que tanto preconceito? Por que tanta divisão? Esses orixás, o povo maia, o povo egípcio que todo mundo considera inteligentíssimo é verdade, são. Mas eles também são iguais. Quem divide, quem separa, quem julga somos nós. Por isso as trevas vêm de nós. Não vem de nenhum deles, nem de nenhuma, nenhum mestre ou mentor ou Deus ou Jesus. Não, não vem. Vem de nós, da nossa ignorância. E continuamos brigando um com o outro. Por quê? Pra quê? Pra quê, por favor? Pra levantar uma bandeira e o outro tem outra bandeira e grita daqui e berra de lá nesse curto tempo chamado vida? Será que vale? A gente nasce e não escolhe quando. E vamos morrer também não sabemos quando. Só nos resta o intervalo entre o nascer e morrer. Esse intervalo se chama vida. Está na hora da humanidade parar de dividir, parar de ter preconceitos porque não cabe isso. A gente só tem esse tempo, gente. Entre o nascer e o morrer que ninguém sabe quando pra poder viver. Oxalá é paz Oxalá é paz Oxalá é ver Divino Pai Divino a força que me canta O sangue os caminhos de Aruanda Sua luz é minha lei Divino Pai Divino a força que me canta nos caminhos de Aruanda Sua luz é minha lei Estou Estamos de volta aqui com a Renata Gaia e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que eu preciso que vocês aí de casa prestem muita atenção Você sabe o que é inteligência emocional? Seus filhos você seus avós já falaram sobre esse tema com você? E que tal aprender, né? Que dá pra aprender a inteligência emocional pode ser adquirida? Sim, deveria deveria ser uma matéria acadêmica ou uma matéria desde lá do jardim de infância Nós somos pura emoção O ser humano o que nos diferencia de um ser animal como a vaca ou o cavalo é exatamente esse estado de emoção que a gente pode viver para a gente dar um salto pra sabedoria ou infelizmente pra involução Quando por exemplo alguém diz assim eu tô muito triste eu tô deprimido porque tristeza virou depressão mudou o nome agora é como se a humanidade não pudesse ser triste tudo tem que estar sempre feliz e bom Tem que estar ali a capinha do Facebook Exatamente isso Isso não é verdade Enquanto seres humanos ricos em emoções e sentimentos porque isso é que nos nos diferencia do estado animal nós vamos sim hoje estar triste e amanhã estar muito feliz O que fazemos no momento de tristeza é que diferencia a sabedoria da ignorância Se a gente cai na crença de que alguém nos fez alguma coisa e por isso não podemos alterar o estado de tristeza e dor pro estado de aprendizado a gente realmente fica agarrado e amarrado lá embaixo do poço onde não vemos saída pra nada e a inteligência emocional nos ensina a navegar nas emoções ver as emoções de fora e entender qual é a nossa responsabilidade dentro dela responsabilidade sobre tudo que nos acontece de bom e ruim somos coparticipantes através das nossas escolhas o outro não escolhe tudo por nós nós escolhemos então se nós escolhemos parte da colheita ou seja do efeito é fruto de uma causa que você escolheu e que eu escolhi e se essa causa que fizemos nos trouxe uma colheita que não gostamos inteligência emocional nos traz o que? o processo de compreender a voltar e entender como podemos escolher melhor e nossa mas como passar isso para uma criança que muitas vezes acho que na maioria das vezes não sabe nem expressar em palavras o que ela está sentindo não sabe eu não sei se eu estou triste se eu estou com fome eu choro se eu estou triste eu choro se eu estou feliz eu choro e aí vem o ser humano adulto e diz assim não faça isso porque está errado ela não sabe nem o que ela está fazendo que nome tem você está com raiva ela não sabe o que é raiva é como se eu dissesse pra você assim como se eu supor que você nunca foi a França nunca leu nada sobre a França e eu queira falar com você sobre os hábitos e costumes franceses você vai olhar pra mim e vai dizer não vai entender nada não vai fazer conexão nenhuma então pra que a criança consiga compreender o que sente não basta dizer se está certo ou errado ou o nome do que ela está fazendo você está fazendo malcriação não entendeu nada ela sabe até que aquilo é água e um copo d'água mas malcriação ficou vago né se ficou vago pra criança como fazer com que aquela criança entenda o que sente vivencie o que sente e aprenda a partir dessa informação valiosa saber o que faz esse é o grande questionamento e bem complicado né porque você pega a palavra malcriação ela está fazendo malcriação se você pegar e pensar um pouquinho má criação mas má criação é quem? quem dá aos pais não é a criação? que cria eu que não cria deveria né eu crio mas e aí? a palavra malcriação significa você está fazendo o que eu não quero que você faça então é muito curioso como desde a criança desde pequenininho a criança precisa ser o que ela não é pra fazer o que você quer e isso é exatamente oposto a inteligência emocional vamos ao colégio hoje aprendemos a ler temos que ler muito bem quando aprendemos e aprendemos a escrever temos que aprender a escrever a nossa língua pelo menos mas ninguém nos ensina a ouvir e nem tampouco a falar e a expressão do falar sempre será fruto de algo que percebemos sentimos compreendemos e aí agimos através da fala através dos atos se não aprendemos a falar porque não sabemos ouvir a nossa tendência natural é copiar e repetir e copiar e repetir nos tolhe nenhum dos maiores qualidades atributos dom que o ser humano tem que é criar então nos impede de criar e isso é muito desumano o que estamos fazendo com as nossas crianças e o que estamos fazendo conosco colocando como nós estamos dentro de uma caixa nós colocamos as crianças em uma caixa quando isso vai parar? então a minha proposta eu vou estar lançando agora há pouco para quem tem desejo de trabalhar com criança para quem é psicólogo para quem é terapeuta para quem é professor para quem é educador para quem é assistente social para quem tem de fato esse chamado não é para qualquer um é para quem tem esse chamado de querer através da criança construir um novo tempo eu vou estar dando um curso que é o curso de Enneagrama para criança e o que é Enneagrama? Enneagrama Enneagrama é uma linguagem sagrada muito antiga mais ou menos seis mil anos não tem como temporizar ainda porque não é possível saber onde surgiu essa geometria sagrada inicialmente mas essa geometria sagrada nos traz informações muito legítimas sobre o que é essência e o que nos difere um do outro então imagina um professor imagina um psicólogo um terapeuta compreendendo através do falar daquela criança de pequenos comportamentos que ela pode ser dessa essência e isso significa o que? que a gente consegue compreender o sentir e o perceber daquela criança não pelo que o pai vê ou pelo que a mãe vê mas pelo que a criança é e trazer um resgate da essência daquela criança onde ela não precise mais criar personagem para ser amado para ser protegido o que significa que ela vai ter autonomia gente para dizer não 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 as drogas não a mentira não a promiscuidade não a isso ela vai ter não porque a mãe disse que é errado mas porque ela sabe e sente que é errado então o direito de escolher é dado àquela criança com sabedoria e lógico que a pessoa que vai estar fazendo essa formação que a proposta é formação com certificação também vai estar aprendendo de si mesmo porque a gente quando foi criança ninguém nos ensinou isso com certeza era na época está fazendo pirraça está chorando está batendo pé está fazendo pirraça e pirraça significa eu não concordo mas pode me ensinar o que você está falando para ver se eu concordo ou então nem tinha essa coisa eu me lembro que o pessoal falava quando o pai ou a mãe falava é sim senhor e pronto você não tem que discutir é não e acabou não tem muita gente só falava ah não meu pai olhava acabou é tem essa bastava bastava uma olhada e ainda hoje a gente escuta pessoas dizendo quando eu criei meu filho eu não precisava nem falar eu só olhava que ele já sabia o que eu estava dizendo se o que você queria dizer para ele era algo que fundamentava valor e dava a ele limites por conta de valor que bom que o seu olhar era assim mas o que você estava dizendo para ele ao olhar era não seja você cria um personagem aí é preciso avaliar quantos de nós vive a vida como um personagem e quantas e quantas gerações já vieram depois disso então é algo a gente refletir se a gente quer uma nova terra se a gente quer paz se a gente quer igualdade se a gente quer se libertar dessas algemas sair da senzala porque se não existe mais a escravidão hoje nem precisaria porque nós seres humanos nos colocamos como escravos e como além de escravos nós somos o capataz de nós mesmos nos colocamos na senzala é o tempo todo se a gente quer realmente viver uma vida onde as crianças e a gente possa ser livre vida em abundância é necessário a gente pensar o quanto sabemos navegar nas emoções ou o quanto a nossa vida e a nossa fala é fruto das emoções que não conseguimos entender isso é inteligência emocional e mais ainda será que estamos pensando nas crianças? será que a gente como indivíduos não só da área educacional mas de todas as áreas será que a gente está pensando nas crianças? é até uma pergunta que eu vou pegar o teu gancho será que quando a gente diz eu tenho um sonho em ter filhos é só para realizar o nosso sonho ou compreendemos de verdade que ter filhos é realizar o sonho do outro eu vou dizer o seguinte ter filhos é fazer com que os nossos filhos aprendam a sonhar e aprendam a realizar os próprios sonhos entendemos isso? se sim o que a gente tem feito para que eles possam crescer e não ter medo de realizar os próprios sonhos e saber escolher o que a gente tem fornecido para eles então esse curso está chegando ainda não anunciei estou aqui anunciando pela primeira vez é melhor, em primeira mão então se vocês têm interesse entra lá no meu Instagram e tem interesse em fazer o Enneagrama para a criança mas o importante é colocar o que você faz hoje qual é a sua profissão porque vai ser focada realmente em quem já trabalha com crianças e em quem tem esse dom legítimo de trabalhar com crianças não uma mera curiosidade mas um dom legítimo aí sim aí vamos estar juntos formando um grupo competente com excelência de saber ver o que está atrás da cena e vai ser presencial vai ser online como é que vai ser essa história? quem mora perto aqui de mim na Gaia de Luz e aqui pertinho de Teresópolis vai poder se quiser fazer presencial comigo mas também vai ter a possibilidade de fazer online presencial então a gente vai estar ali com pessoas assistindo na Gaia de Luz e com pessoas de qualquer lugar assistindo presencialmente só que online então vamos estar disponibilizando das duas formas tanto esse curso quanto inteligência emocional comigo também são os dois cursos que vai ser lançado um com foco de capacitação para quem já está na área e tem o dom para trabalhar com criança capacitação em eneagrama para criança e o outro uma capacitação para você mesmo que é inteligência emocional comigo da mesma forma quem puder vai estar na Gaia de Luz assistindo e quem não puder vai estar assistindo ao vivo comigo online essa é a proposta e já tem data para abrir ainda estão a gente vai estar abrindo falando no Instagram e aí abrindo interessados primeiro fazer uma lista de interessados e esses interessados a gente vai montar um não é mais um grupo porque eu não aguento mais participar de grupo eu não aguento mais então é como se fosse uma lista de transmissão para os interessados então só os interessados vão estar recebendo de verdade as informações do curso que demonstram interesse não vamos estar publicando isso para todo mundo não porque realmente para fazer um curso de eneagrama infantil você tem que ter o dom tem que ter o desejo tem que querer se formar com excelência para fazer diferença na vida do outro e não ter mais um papel ou uma certificação de coração pessoal o meu tempo e a minha energia eu consigo e busco equalizar eu não quero milhões de pessoas eu quero pessoas legítimas que queiram fazer a diferença para eu poder passar essa geometria sagrada e cada um de vocês possa transformar a própria vida e contribuir para a transformação do outro eu não quero 3 mil 10 mil 100 mil pessoas que seja 5 mas 5 decidido é esse 5 que eu quero muito bem viu gente não acabou não a gente vai para o comercial e volta rapidinho porque tem muito assunto aqui hoje a gente tirou o dia para botar você para colocar sua cabeça para funcionar e estamos de volta nesse bate-papo aqui com a Renata Gaia especialista no comportamento humano especialista em várias e várias não vou nem tecer o currículo todo não porque senão a gente vai ficar aqui uns 5 programas mas o importante a gente tem que falar agora né que história é essa de tempo limite do tempo dia do tempo que ela me falou que a cabeça quase que explode gente vamos lá que ela vai explicar para a gente agora está chegando pessoal nós estamos na contagem regressiva do dia fora do tempo o calendário cósmico que muito conhecem como o calendário maia então ainda se estuda o calendário maia as pessoas ainda procuram pelo calendário maia muitas pessoas hoje vivem na lei do tempo na lei do calendário cósmico ou o calendário maia porque o calendário cósmico era o calendário que os maias utilizavam né muitos e muitos e muitos estão entrando na linha na lei do tempo agora está ganhando mais adeptos hoje muito mas enorme porque a gente quando fala em maia você lembra logo das aulas de história lá no ensino médio né no ginásio ensino médio que alguém fala lá das civilizações aí cita os maias mas ninguém nunca falou que tinha algo mais além de um simples calendário na escola a gente aprende assim e na verdade não né não o calendário maia de simples para a civilização de hoje não tem nada porque é tão desconhecido hoje nós vivemos comemorando dias de natal ano novo dia das crianças dias do vó dia não sei o que lá nós comemoramos dias os maias ciclos não só comemoram ciclos mas vivem os ciclos por exemplo agora nós estamos no ciclo do inverno que começou há pouco muito bem o que é ciclo do inverno ah é frio temos que comprar casaco bota né é essa é a referência capuxa a luva 5 graus 1 grau essa é a referência que hoje temos mas a bem da verdade o ciclo do inverno nos ensina o que acolhimento é hora de abrir as portas internas profundas é hora de realmente buscar na solitude a nossa presença é hora de não ter tanta pressa é hora de preparar o solo de deixar lá aquela semente que é a sua essência ela vai brotar mas ela por enquanto está recebendo a energia do inverno acolhimento é hora que a gente precisa nos acolher entender e aceitar o nosso tempo enxergar os nossos vícios deixar que os vícios passem com o nosso aprendizado buscar ser diferente fazer diferente mas esse fazer através de uma grande introspecção isso é o inverno esse é o ciclo do inverno depois do inverno vem o que? verão não vem primavera? é primavera ela já foi para o calor estou querendo calor aqui eu só penso no sol então depois do inverno vem a primavera como é possível florescer algo se o velho permanece em nós não vai florescer pessoal então os ciclos como os ciclos das estações de ano é um dois ciclos mas hoje por exemplo o dia de hoje nós temos o ciclo da manhã o ciclo da tarde e o ciclo da noite então de manhã é o dia é o momento em que eu estou com muita energia porque eu acabei de dormir pelo menos deveria estar acordo de manhã com muita energia então meu processo criativo o meu processo de sair do meu sedentarismo físico do meu sedentarismo mental ele está ativo e vai chegando a tarde e quando acontece o contrário? então você precisa pensar o que eu tenho feito com o meu ciclo da noite? eu tenho respeitado a minha produção de hormônios de crescimento que só são produzidos à noite no escuro? a melatonina eu tenho respeitado ou eu fico na frente de um computador? porque se eu fico na frente do computador eu não consigo processar as substâncias que meu corpo precisa para quando eu acordo a minha saúde e disposição está a todo vapor porque é dia o dia chegou então o ciclo do dia é o ciclo onde o sol mesmo que não tenha sol mas é a claridade e depois vem a tarde e depois vem a noite nós temos os ciclos dos cétuplos dos anos de sete em sete anos alguma coisa acontece de todo não está errado a antroposofia inclusive segue o cétuplo não é só a antroposofia é mais recente do que os mais então sempre precisamos entender o ciclo de vida e morte se olharmos uma planta se olharmos uma borboleta qual é o ciclo dela de vida e morte? toda a terra é feita de ciclos se a gente não consegue aproveitar os ciclos para o nosso crescimento desperdiçamos aquele estado estágio de vida isso é o calendário Maia ele nos ensina os ciclos das treze luas ele nos ensina as ondas encantadas desse ciclo se eu sei que hoje a determinada energia está mais próxima por conta do ciclo eu consigo entrar nessa energia e amplificar a minha mas se eu não tenho esse conhecimento eu realmente levo a vida como a vida me leva entende a diferença? que é o que muita gente está fazendo deixa a vida me levar então no dia 25 agora de julho todo dia 25 de julho é o dia considerado fora do tempo Maia é um dia atemporal onde nós terminamos um ciclo de tempo no dia 24 e vamos começar um novo ano cósmico no dia 26 de julho no dia 25 de julho é o dia atemporal o dia fora do tempo um dia onde eu preciso entender tudo o que preciso compreender porque como não tem tempo ele é meu então é um momento onde eu vou entrar em alta reflexão em alta meditação limpar a casa jogar o que é lixo fora me fazer novo trazer pra mim maior entendimento naquele dia pra que o novo ciclo cósmico o novo ano cósmico no dia 26 possa estar com uma nova pessoa porque se não é como a gente comemora o ano novo aqui na Terra né no final do ano 365 dias aí todo mundo comemora o ano novo usa a cor da roupa que sei lá porquê não entendo muito bem isso dá tantos pulinhos na onda tem que guardar sete caroços de uva não é uma coisa tem tanta coisa negócio de robin tem muitas coisas que as pessoas fazem fora porém é só fora e aí o ano novo chega com pessoas velhas e não mudou nada sim mas o ano novo muda é um novo ciclo se você não não joga fora o velho se você não fecha os seus ciclos atrás com aprendizados porque todo dia inevitavelmente cada ciclo de dia de tarde de noite das estações todos esses ciclos nos traz exercícios pedagógicos vocês que são professores vocês passam exercício para os alunos não é? e vocês esperam que os alunos respondam e vocês esperam que está tudo certo e aí eles vão passar de ano porque aquele ciclo se fechou quais são os exercícios pedagógicos que a gente recebe durante o dia quando encontramos alguém quando somos confrontados quando temos medo e qual tem sido a nossa resposta se a gente não dá a resposta ele repete no próximo ciclo então você corre o risco de ficar repetindo o mesmo problema o mesmo erro o mesmo vício não tenha dúvida só que com pessoas diferentes em situações diferentes e em um dia diferente eu só consigo dar o que chamam de salto quântico no meu processo evolutivo quando os meus ciclos são de fato aprendidos por mim e por isso encerrados não basta só eu quero encerrar tem que aprender quando eu aprendo eu passo de ano não é verdade? é verdade não é professora? é verdade não é verdade deveria ser assim não é? vai lá, fez a prova não tem prova tem prova tem tudo não é gente? não deveria a vida não é diferente então pessoal nós vamos estar lá na Gaia de Luz no dia 23, 24 e 25 num retiro nos preparando pra passar pela energia passada fechando tudo que precisamos fechar e nos preparando pra o próximo ano cósmico que começa no dia 26 esse é o nosso próximo evento que vamos ter lá na Gaia de Luz e o pessoal pode participar? tem número de vagas? como é que vai funcionar? já tem uma lista bem grande mas ainda tem vaga ainda tem vaga não é muita mas tem fala direto no meu Instagram ou mesmo lá no Viva a Gaia de Luz é mais fácil no Viva a Gaia de Luz e lá a gente responde pra vocês todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o dia fora do tempo e o retiro que vai acontecer lá inclusive com o servimento de chá de ayahuasca que eu não vou entrar aqui agora sobre o que é olha gente é muita coisa é muita coisa pra você de casa ficar pensando quem sabe a gente puxa a Renata pra cá mais vezes pra gente ir trabalhando vários pedacinhos pra quem sabe você aí abrir a sua mente também né é um prazer porque nós precisamos também de informações diferentes das coisas que a gente recebe sempre e eu vejo realmente que quanto mais a gente informa outras possibilidades mais escolhas nós temos então fica uma mensagem pra vocês que ciclo você não conseguiu encerrar ainda o que que se repete como um padrão na tua vida o tempo todo atenção porque isso é uma informação que temos se isso se repete é porque eu preciso mudar a minha atitude pra que meu resultado seja diferente em que que a gente precisa mudar a atitude e como fazer isso como perceber olha lá no fundo no fundo nós até sabemos como mas a gente não quer muitas das vezes a gente não quer se confrontar vale a pena porque a gente vai dando um salto e a gente vai ter outros resultados se você está tendo um resultado que quer bacana não muda nada mas se você não está tendo o resultado que quer comece a pesquisar internamente e agora é o momento é um bom momento pra que você possa saber fica a mensagem tá vendo pessoal então mais dúvidas quer saber mais corre lá no instagram Gaia de Luz é Viva Gaia de Luz Viva Gaia de Luz também tem um canal do youtube lá da Renata Gaia aí é o meu canal que tem muita informação tem vários vídeos lá que vale a pena de vez em quando a gente coloca um aqui pro pessoal lembrar que tem em breve vai ter mais vídeos lá tem muita informação se você ficou curioso quer saber mais entra em contato corre atrás porque tem muita coisa e eu lembrei de uma coisa todo dia seis da manhã de segunda a sexta-feira eu estou fazendo uma reflexão da energia do dia e em seguida fazemos uma oração então se você quiser aí já é pelo meu instagram que eu tenho quase certeza que eu não me lembro qual é Renata Gaia Renata Gaia de Luz eu creio que é isso então se você quiser estar comigo todo dia de manhã às seis da manhã fica feito o convite vamos mudar vamos aprender a mudar o ciclo eu vou ter que mudar o meu ciclo gente porque está tudo ao contrário a gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado até a próxima muito, muito, muito muito obrigado eu que agradeço um abraço para todo mundo eu que agradeço eu que agradeço